Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Geral certo? Vão me mandar boas vibrações, mano, graças a Deus deu tudo certo A gente tá aqui fazendo cultura, certo? Só pra quem ama essa porra igual o nóis, hein? Melhor pra mim do Brasil, tio Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita, caralho, eita, desgrama Melhor pra mim dos estudantes a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Mata Mata A falta de queijo eu vi Rato ruendo Ratoeira No final das contas eu percebi Que isso aqui é hip-hop e não é brincadeira Essa que é a diferença Por isso mesmo que a minha rima é completa É que eu sou ET, mano Rato não pode chegar no céu Mas eu vou encontrar a lua se eu for de bicicleta Essa que é a diferença E na sua crença Eu posso ver que não tem fé No final das contas Na sua cabeça Você tem a coroa, mas cadê o seu pé pra correr? Se você pode enxergar, se pode cantar Mas em círculo você tá andando Essa que é a diferença No final das contas você não tá elaborando Você pode enxergar no céu se tiver uma magrela Tá tudo bem, sabe que eu sou cruel Foda-se se ela for magrela sem pneu Eu levo a minha gordinha pro céu Então vem, você sabe que eu Sempre fiz essa porra de improvisado Tá falando de queijo, eu não cheguei na lua Mas eu tô vendo a lua, você vai sair furado Derrotado Você sabe que eu tô escrevendo a letra Então vai correndo em círculo a sua vida inteira Enquanto eu tô te matando com uma escopeta Isso é fato, você é um rato Mas criado ruim no laboratório Nem pra experiência, você serve mais Por isso que eu vou jogar sua carcaça no purgatório Foco na modação quebrada Eu sei que vocês estão animados Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do mundo Aê, diferentemente Muito barulho, queimou, solta acima Tu dopre Opre 1 a 0 E tudo que for Volta Jurados, calma aí que tem jurado É mesmo, é mesmo Tem jurado Jurado 3, 2, 1 Dorezinho Inânime Solta, solta, solta A lista perdida Vamos lá Barreto Barreto tem vaga Barulhos com Barreto aí, parabéns Vão, 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 vão Vão, 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 vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Vão, 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 vão Eu sei que nós falou de rato Isso é o fato Querem saber que eu te mato Minhas ideias sem fim Ok! Será que você desanima? Será que bota pra cima o clima? Eu sou o Gusto, não faça bagunça na cozinha Eu sei que eu tô cozinhando hit Eu sei que cê tá no meu cabelo Mas você é o rato que tem me controlado Não, você tá botando até um tempero Sei que tem molho na rima que tem sal Mas cê sabe que eu tô na moral Enquanto você tá achando que é rata-pássaro Eu vou arrancar sua asa e arrancar sua moral Você é o Gusto, sua comida tem plástico Se o bagulho é rato, mano, eu faço rap Eu tô cantando muita bombástica Você vai curar a lua Só que agora, mano, sabe que agora cê é pato Cê não é rato, não chegou na lua Na maca da pegada é diferente do sapato Sabe que agora eu vou dizer? No final das contas Sabe que agora, mano, eu vou ter que bater Falou de cientista aqui nessa pista Mas você sabe que agora eu tô no momento No final das contas, mano, eu não sou rato Eu sou o Pink Cerebro e hoje você que vai virar um experimento! Terceiro... 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 E vocês... ... virados! Um, três, dois, um... Terceiro! Chama, cara! E aí MC, siga o exemplo do Muhan, por favor, mano! Ganhou barulho pra caralho e continua comendo a porra do Beach, porra! Nós é MC de batalha, esse bagulho te manda a vibe Vem a vibe do caralho, vocês dizem, ai tem mais um E saindo é do hip hop não, é pra inventar do que gente zoada Isso aí não é isso, caralho Por que que cola o bagulho lá em cima, rapaz? Eu fui eu não Vocês se gostam 3x0 O hang começa, certo? Duas rimas quatro vezes Está geral rendido, está geral rendido Levanta a mão proоп que esse bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Eu boto a mão pro alto que esse bicho é de bandido Legal o papo, só que a conversa era de rato Por isso mesmo que no desacato mano não é brincadeira Cê chegou antes no rap, só que eu sou o Jerry E hoje eu tô debulhando toda a sua geladeira Pra mim você é morcego Cê sabe que Batman nunca colou no meu show de rock Já que cê quer falar que eu sou rato de laboratório É hoje que você conhece a Lectos Pirrose Pirrose, no final das contas é o que cê tem Mas cê tá falando que é show de rap mano Eu sou Fênix, agora cê não canta bem Essa aqui é a parada, então cê fala que eu sou morcego Eu não sou Rose, dá pra entender que eu vou ter que te quebrar É porque isso aqui é minha caverna E com meu sonho eu sei onde o seu corpo tá É, na sua caverna sabe onde meu corpo tá Mas travou tanto o Plutão não tá lá É Platão, a caverna é Latão Já que cê é Fênix, cê é cinza da cinza do chão Não, eu sou Prometeu Eu dou a vida para o pó que você converteu Essa aqui é a diferença Por isso eu sou os ares Eu sou o novo Márcio que vai espancar esse ares Eu tô convertendo né, cê é freguês Convertendo meus sons da rua no piririm MP3 É isso aí que eu faço um free Se é Prometeu, realmente eu faço um free Mistura de rato com ratatouille Prometeu e não vai cumprir O que você pensa em Lux É que no Volocro eu tô superando o Fruit Loops O pé, essa aqui quer diferença Você quer o autotune, mas eu tenho a consciência Mas calma aí, Fruit Loops e Volocro é uma fita Um dá autotune, a sua voz me irrita Sabe qual é a diferença? Eu não deixo pra depois Bate 16 mil e eu grave nos dois O pé doanno é velho, os prometo é muito mais Parabéns é cê, aí Terceiro round, certo, voce com vontade e consente Primeiro vocês, depois os jurados Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Wuhan faz muito barulho Ooooooooh Diferentemente, barulhos e barulhos Pra quem gostou das rimas do Dobré Ooooooooh É por você, certo? Pede jurados aí, irmão. Aê, jurados, três, dois, um. Suprezinho, é isso.